Olá pessoal, mais uma vez canal BrasLux, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu trago para vocês a moeda das Olimpíadas Vôleibol, a que mais valorizou este ano de 2022. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui o porquê, mas antes, você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, para que o YouTube notifique vocês aí das dicas que o canal traz todos os dias, em moedas, em cédulas. Se você não for avisado, notifique aí, não, notifique não, você olha no seu sininho, ou de vez em quando você tem que deixar um like. Para que o YouTube entenda que o vídeo é bom, que você gosta do canal, ele vai te avisar mesmo, vai notificar mais pessoas, isso aí ajuda muito o canal. Então, é isso aí pessoal, o Vôleibol trouxe este ano um aumento aí, que foi o melhor aumento aí das moedas das Olimpíadas. Tiragem de cada moeda, tirando a bandeira, foi de 20 milhões, a bandeira teve acho que 2 milhões, né, 2 milhões e cento e pouco, é, 2 milhões, uns catálogos falam 1 milhão e 900, a da bandeira. E a da, o restante, né, teve essa tiragem de 20 milhões, em cada modalidade. Então, essa aqui, a Vôleibol foi a que mais aumentou, ela com a anomalia. Com essa anomalia que eu vou mostrar para vocês, ela normal, pessoal, vale de 10 a 15 reais. É uma moeda que não tem nada, que não tem batida dupla, que não é reversa invertida, não é reversa horizontal, é uma moeda comum, porém, das Olimpíadas, é 10, 15 reais uma moeda dessa. Mas, ela traz uma anomalia, no catálogo, que ela vale 900 ou mais, isso vai depender aí do colecionador. Vôleibol, você tem ela, você sabe o que é reversa invertida, reversa horizontal, batida dupla, data vazada, é isso que o canal mostra todos os dias aí, você comerciante, que tem moedas aí, muitas moedas, todos os dias, né, perde aí 10, 15 minutos, assiste os vídeos do canal, que a gente sempre fala aí de dicas aí em moedas com anomalia. Então, a anomalia é essa daqui, ó, invertida, 180 graus, reversa rotacionada em relação ao verso. Seria a reversa invertida, que é uma moeda que você pega ela de frente, dá um giro, o outro lado vem de ponta cabeça. Ah, canal Baros Lux, mas é para todas as moedas, sim, para todas. Menos aquelas de 1936, 1937, que é tipo medalha, aquela já é acunhada com reversa invertida aí. Se você achar uma normal daquela, aí sim, ela tem valor. Então, é diferente. Então, essas nossas aqui, de agora, reversa invertida, você dá um giro, o outro lado vem de ponta cabeça. Essa aqui é considerada reversa invertida, quando você dá o giro. Então, ela teve um aumento aí, olha aqui, 900 reais. Mas, o foco mais aumentou das Olimpíadas, né, foi a mais cara ainda que a Tom, né, 800 reais, como referência. Então, ela está em primeiro lugar, o Tom, reversa invertida, que é o gato, né. O Tom é o paraolímpico, né, o gato é o Vinícius. Então, por causa do gato lá, do Tom Jerry. Até o catálogo errou nisso aí. No ano passado, ele trouxe e inverteu. Agora, esse ano, ele, esse mesmo catálogo aqui, ó. Ele inverteu os nomes, né. Acho que o Tom, quem editou, quem editou esses catálogos aqui, deve ter pensado no Tom Jerry e achar que o gato era o Tom e eles inverteram. Mas, agora, eles corrigiram já. Tá aí, 800 reais, 900, vôleibol. Vôleibol, vôleibol é, se você tem essa moeda aí, essa moeda aí, se você tiver ela, comente aí. Mas, se você quiser vender, pode também anunciar aqui nos comentários. Você já viu alguém que tem a reversa invertida, que é uma moeda bem difícil mesmo, viu. Muito difícil. Alguém que trocou sachê na época, talvez levou a sorte de ter alguma aí com anomalia, que são as mais valiosas. Então, tá aí a dica, pessoal. Muito obrigado pela atenção, pela visita. Que Deus abençoe e até os próximos vídeos. Valeu.